A saúde da próstata é uma preocupação para todos os homens, mas hoje eu vou explicar sobre 10 alimentos para se ter uma próstata saudável. Depois da vinheta! Olá, meus pupilos da saúde! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. A próstata é uma glândula pequena, mas que desempenha um papel importante na reprodução masculina. E durante o decorrer do tempo, conforme o homem vai envelhecendo, ela pode apresentar alguns problemas, como hiperplasia de próstata e até mesmo câncer de próstata. A hiperplasia de próstata também é conhecida como hiperplasia benigna de próstata, que é a sigla HBP. Felizmente, a nutrição desempenha um papel importante na saúde da próstata e eu vou explicar sobre 10 alimentos que deixam a próstata mais saudável. O primeiro deles é o tomate. O tomate apresenta o licopeno. Ele é rico em licopeno, que ele é um antioxidante, que ele é capaz de reduzir os problemas de câncer de próstata. Então, o tomate pode colaborar para o câncer de próstata, para prevenir o câncer de próstata. O segundo alimento é o brócolis. O brócolis ainda apresenta componentes classificados como sulforafanos, que eles são anticancerígenos. Então, eles realmente podem colaborar para você não ter nada de câncer de próstata. Em terceiro lugar, são as nozes. As nozes, elas são ricas em ômega 3, que são anti-inflamatórios naturais, que colaboram para a saúde da próstata também. Temos também o salmão. O salmão é um alimento rico em ômega 3, que ele colabora para um processo anti-inflamatório. Então, o ômega 3 ajuda nesses processos anti-inflamatórios. E se você conseguir comer, geralmente, um peixe na semana, você já vai estar colaborando para essa saúde da próstata. Você também pode ingerir o suplemento ômega 3. Muitas pessoas têm dificuldade de comer o peixe, então o suplemento, ele vem bem a calhar, né? Então, uma cápsula de suplemento de ômega 3 seria interessante você introduzir na sua alimentação, se você não tiver condições de comer o peixe. Temos também o chá verde. O chá verde, ele é repleto de antioxidantes e nutrientes capazes de prevenir a degradação das células da próstata. E é uma boa até, às vezes, trocar o café pelo chá verde. Temos também o abacate. O abacate, ele é uma fonte de gordura boa. E ele também tem um nutriente lá chamado beta-citosterol, que ele é classificado como um nutriente capaz de colaborar para a redução da hiperplasia benigna da próstata, a famosa HBP. Então, introduzir frutas no seu plano alimentar, na sua alimentação do dia a dia, colabora. E aí, se você puder introduzir um abacate, já vai te ajudar a ter uma boa saúde da próstata. Temos também um alimento que está na moda, que é a semente de abóbora. A semente de abóbora, ela é rica em zinco e ela também possui os fitoesteróis, tá? Então, esses dois nutrientes, eles conseguem colaborar para a redução da hiperplasia benigna da próstata, que é o HBP, né? Então, existem alguns estudos que indicam isso e tem vídeo aqui no canal falando mais sobre o zinco, que está aparecendo aqui no card, tá? Mas, assista ele depois de assistir esse daqui. Temos também uma fruta chamada romã, que ela é rica em polifenóis, ela também é antioxidante e ela colabora muito para a saúde da próstata. As cenouras, elas possuem o beta-caroteno. O beta-caroteno, ele também é um antioxidante muito poderoso e ela também é uma precursora da vitamina A. Então, isso também ajuda muito na saúde da próstata, tá? Porque ele é um antioxidante, então ele protege as células da próstata. Então, vale muito a pena você ter uma saladinha de cenoura, comer cenoura cozida, introduzir a cenoura na sua alimentação. Inclusive, existem suplementos de beta-caroteno que você pode consumir no seu dia a dia. E o décimo alimento é o alho. O alho, ele possui a alicina, que a alicina, ela é um anticancerígeno e ela também é um anti-inflamatório. Então, ela ajuda muito na saúde da próstata. E se você não gostar de alho, existem os suplementos de alho em cápsulas que você pode utilizar. Existe também até o alho desodorizado, que você não sente nem o aroma do alho, nada. Mas vale a pena você introduzir o alho na sua alimentação também. Além de você incorporar todos esses alimentos na sua dieta, no seu dia a dia, é importante você ter um estilo de vida saudável, né? Você fazer exercícios físicos regularmente, manter o seu peso equilibrado, não ter excesso de peso, sobrepeso, então manter o peso equilibrado. Tudo isso aí colabora para você ter uma saúde da próstata muito boa. E o mais importante também é limitar o consumo de álcool. O álcool é um grande vilão, ele consegue piorar a saúde da sua próstata. Tem vídeo aqui no canal falando sobre o álcool e por que eu não bebo álcool. Consultar um nutricionista e um médico é sempre muito importante. Então, você deve frequentar esses grandes profissionais da saúde regularmente, porque o médico vai solicitar os exames de próstata. E o nutricionista vai conseguir te orientar na questão da alimentação para você ter muita saúde. E se você sentir muita dificuldade de introduzir esses alimentos no seu dia a dia, na sua alimentação, existem lojas de produtos naturais que vendem os suplementos em cápsulas. Você pode estar introduzindo eles na sua alimentação. Devido ao fato de você ter um dia corrido, ou muitas vezes não conseguir preparar esses alimentos, então você pode suplementar isso, mas sempre com a orientação de um nutricionista. Em resumo, a escolha de alimentos ricos em nutrientes e antioxidantes vão te ajudar a ter muita saúde da próstata. Mas sempre tenha uma vida saudável, pratique atividade física, mantenha o seu peso regulado, e tudo isso vai te ajudar cada vez mais a ter mais saúde para que você não tenha nunca um problema de próstata. Não esqueça de deixar seus comentários aqui sobre a próstata, se você já teve problema, como que você conseguiu resolver, se a alimentação te ajudou de alguma forma a corrigir isso. Obrigado por assistir, eu fico por aqui, e que a alimentação seja parceira da tua saúde. Até a próxima sexta! Tchau! Tchau!